Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, e você quem é? É! Pessoal, quero agradecer a todo mundo por mais um dia, todo mundo que está vendo esse vídeo agora, desejo a vocês realmente o melhor, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção de 5 perguntas, onde eu respondo via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e vem. Vem para o canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. O nosso tema de hoje é Essa pessoa vai te desbloquear? Demora. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora a falar com você? Mentaliza essa pessoa, tá pessoal? Essa pessoa está bloqueada, te bloqueou, sumiu. Vamos ver se ela vai te desbloquear e vamos ver se ela demora a fazer isso, tá bom? Canal Enigma do Oriente Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Pombojira Cigana Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Seu José Pilintra Opção 4, Senhor Tranca Rua Para quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza a opção que você mais sentiu uma sintonia E vamos dar início à nossa tiragem de hoje Se não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo Opção 1, Dona Maria Padilha Se essa pessoa vai te desbloquear e se demora, tá? Te desbloquear do WhatsApp, tá pessoal? Te desbloquear das redes sociais Entenda totalmente, adapta a sua situação aí Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear das redes sociais Vai te desbloquear do WhatsApp Se ela vai te desbloquear Opção 1, Dona Maria Padilha É, aqui tem bloqueio mesmo Então pessoal do número 1 Presta atenção Essa pessoa aqui, quando eu perguntei se ela vai te desbloquear Aqui sai o seguinte Essa pessoa aqui, ela vai te procurar sim Vai haver um desbloqueio Vai te procurar Por quê? Porque essa pessoa tem desejo por você Essa pessoa realmente, ela vibra um desejo É uma pessoa que Ela é um pouco imatura Mas vai se comunicar com você sim Vai te trazer uma notícia inesperada Vai passar por cima desse orgulho Vai te fazer um convite Vem uma oportunidade boa aí pra você, essa pessoa Pede aqui que você leve essa situação com leveza e alegria Ela vai te desbloquear Mas entenda Se você voltar a falar mimimi Ficar falando Por que me bloqueou? Tirar satisfação Vai haver outro bloqueio Então se você quer que essa pessoa Quer acolher alguma coisa com essa pessoa Não faça cobrança esse ser humano Esse ser humano é da pá virada, tá? Não faça cobrança Aqui vai haver uma resposta Vai haver aqui Uma oportunidade pra vocês Curarem O que possa ter acontecido O mal estar que aconteceu entre vocês Vem notícia boa pra você É o que tá dizendo aí, tá? Aqui essa pessoa te bloqueou Mas vem uma notícia boa aí pra vocês Até possibilidade de reconciliação De entendimento novamente entre vocês Essa pessoa vai se arriscar Veja uma sorte Andando vocês, tá bom? Essa pessoa aqui sente ciúme de você Tem medo que você possa seguir a sua vida Essa pessoa aqui Realmente ela vai te desbloquear Porque ela tá carregando o mundo nas costas também Com esse bloqueio Porque ela gosta de você Vem um momento bom entre vocês aí Vem satisfação Vem prazer Vem momentos de alegria Entre você e essa pessoa, tá? Pode esperar Essa pessoa está te vigiando Veja essa pessoa tomando Um tipo de atitude aí Acreditando nas possibilidades Que está sendo oferecida Ela fica olhando pro passado Ela não consegue te esquecer Por isso que ela vai te desbloquear Entenda Só não faça cobrança Senão ela vai sumir de novo, hein? Vem desbloquear aí O pessoal do número 1 Dona Maria Padilha Trouxe pra você Essa mensagem Agradeça Dona Maria Padilha Coloque nos comentários, tá? Seu nome Nome de oração Nome pra você Participar da corrente de oração Coloque seus pedidos Pra Dona Maria Padilha Bote com fé Seja positivo Seja positiva Que você vai ter Sim A sua chance A sua oportunidade Aí Dona Maria Padilha Fala isso pra você Não esqueça Sem cobrança Tá bom? Salve Dona Maria Padilha Salve toda a sua família Bom, se você achou São Paulo São Paulo Bahia Espírito Santo Pessoal De Pernambuco Natal Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiás Goiânia Acre Obrigado a todo mundo Pessoal Vamos agora Pra Pombogira Cigana Pessoal Se essa pessoa Vai te desbloquear Se demora Entendeu? Mentaliza aí Mentaliza essa pessoa Te desbloquear Você adapta a situação Redes sociais Whatsapp Desbloquear do telefone Normal Isso aí você adapta A sua situação aí Opção 2 Da Pombogira Cigana Também São pra pessoas Que já tiveram Relacionamento Com esse ser amado Tá bom? Viva a Pombogira Cigana Se essa pessoa Vai te desbloquear Essa vai ter a carta da cobra Aqui já Olha isso O negócio tá feio Vamos lá Com a Pombogira Cigana Pra quem já teve Relacionamento Com essa pessoinha Se haverá desbloqueio Mentaliza essa pessoa aí Salve Pombogira Cigana Pessoal Se haverá desbloqueio Mentaliza essa pessoa Por favor Aqui pessoal Presta atenção Presta atenção Pombogira Cigana Vai falar Tá trazendo a mensagem Pra você Se a pessoa já pensa Nesse desbloqueio Por que que pensa? Se a pessoa Quando pensa em você Ela pensa com uma energia De te procurar Uma energia De acabar com esses momentos difíceis Ela pensa nisso Por que que ela pensa nisso? Porque hoje Ela vibra a vontade De ter uma conversa com você Ela vibra Uma vontade De tomar uma atitude Em relação a isso E ter um recomeço Tá? Ela vibra com essa energia Por isso que ela pensa Assim em tirar esse bloqueio Por que? Tirando esse bloqueio Haverá uma estabilidade Haverá uma nova chance Pra vocês conversarem E se acertarem Se a pessoa É uma pessoa Que ela te vigia Se a pessoa Hoje É uma pessoa Que acredita muito É Que existe muita mágoa Entre vocês E ela acredita Na possibilidade De vocês conseguirem Tirar essa mágoa Do relacionamento De vocês E com isso Surgindo uma oportunidade Mas pra tirar essa mágoa Depende de uma conversa E essa conversa Vai ser dada Uma oportunidade Por que? Se a pessoa Vai agir com esperteza Vai te desbloquear Não demora Tá? Se a pessoa Vai te desbloquear Porque está com saudade Ela acredita Na espiritualidade Tá? Ela acredita Na espiritualidade E ela acredita Na oportunidade Que vocês vão ter Pra conversar Pra poder realmente Ter uma harmonia Entre vocês Por que? Essa pessoa Recorda muito Do que vocês vivenciaram Ela tem muito apego A história Que vocês tiveram Então por isso Haverá um desbloqueio Sim Porque essa pessoa Vai ficar esperando Uma mensagem sua Ou vai te mandar Uma mensagem Adapte A sua situação Aqui já tem Um planejamento Sobre isso Tá? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu vejo sim Ela querendo Equilibrar Essa situação Ela já planeja Isso Tá bom? Vem uma vitória Parcial Referente A essa pessoa Você vai ter Uma vitória Parcial Os caminhos Estão abertos Pra vocês Se acertarem Novamente Tá bom? Alka-pão Mordira Cigana Manda dizer Pra você Eu sinceramente Se eu fosse você Acreditaria No que a pão Mordira Cigana Está dizendo Colocaria pra ela O seu nome O nome da pessoa Os seus pedidos Compartilhava Esse vídeo Porque você Quando faz Uma coisa boa Você recebe Uma coisa boa O universo Trabalha dessa forma Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Deixe o seu nome Nos comentários Assista Outras opções Ou participe Da promoção Aí tá? O WhatsApp Está na tela Do vídeo Onde nós Respondemos Cinco perguntinhas Por um valor Simbólico Tá bom? Resposta No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais E agora Vem a opção Do homem Gente Senhor José Pilintra Salve Seu Zé Quero mandar Alô pra todo mundo Que está vendo Esse vídeo Pessoal do Piauí Pessoal de Santa Catarina Pessoal De Florianópolis Pessoal Da onde Presidente Prudente Campinas Pessoal também Lá de Fortaleza Em Peso Assistindo o canal Pessoal Pessoal Vila Velha Muita gente Muita gente Participando Salve Senhor José Pilintra Salve A sua força Vamos ver Vamos ver com o seu Zé Pra você que nunca Teve nada Com essa pessoa Você está Conhecendo alguém Você já Conhece alguém Você está Interessado E quer saber Se essa pessoa Vai te desbloquear Se vocês vão Voltar pra Quera Se vocês vão Dar aquela Ficadinha de novo Vamos ver Adapte O desbloqueio Pode ser pra Redes sociais Telefone Whatsapp Tudo em geral Vamos ver Com o seu Zé Se essa pessoa Vai te desbloquear Salve Senhor José Pilintra Salve A sua força Lembrando Lembrando A vocês Você está No canal Enigma Do Oriente Bom Senhor José Pilintra Fala pra você O seguinte Haverá Desbloqueio É Vem conversa Vem conversa Aí Via rede social Ou até Pessoalmente Vem aí pra você Agora Um momento De estabilidade Um momento De dedicação Um momento Que essa Que essa pessoa Vai se aproximar De você Novamente Tá Vai ter Reconciliação Aqui entre vocês Igor Mas nunca tivemos Nada Vai ter Reconciliação Exu Reconciliação É você Voltar A falar É uma Reconciliação Eita Lele Fora Brincadeira Gente Vai ter uma Reconciliação Sim Tá Se a pessoa Te deseja Vai haver Uma reconciliação Essa pessoa Pensa em você Essa pessoa Aqui Ela gosta Da sua amizade E veja Ela tem medo De te perder Por isso Que vai haver Essa reconciliação Ela não vai Arriscar Ficar longe De você Vem vitórias Vem aqui Uma estabilidade Maior Pra vocês Aí Vem uma chance De ter Um relacionamento Com essa pessoa Concretização De um sonho Vem êxito Pra vocês Essa pessoa Pensa em você Bastante Esse obstáculo Esse bloqueio Vai acabar Vem surpresas No seu caminho Referente a esse ser humano Maravilhoso Que você pensou Aí Veja uma sorte Grande acontecendo Eu vejo Que Essa pessoa Tem muita Atração Por você E o seu poder De sedução Mexe muito Com essa pessoa Saiba Usar a sua sedução Pra você encantar Ainda mais Essa pessoa É o que o senhor José Pelintra Fala pra você Você quer Você vai ter Seu José Pelintra Trouxe essa mensagem Pra você Então deixe nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta Para que o senhor José Pelintra Abençoe mais ainda Essa história de vocês Tá bom Quero lembrar vocês Tá Da promoção De responda As cinco perguntinhas O whatsapp Está na tela do vídeo Ok Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais As perguntas Da promoção São respondidas No mesmo dia Via gravação De áudio Pelo whatsapp Não precisa Marcar consulta Porque a resposta É via gravação De áudio Opção quatro É do senhor Tranca rua Salve meu senhor Tranca rua Que o senhor Tranca rua Destrave o caminho De todos vocês Nesse exato momento Será que essa pessoa Do número quatro Vai te desbloquear Demora Pessoal Todas as opções Nenhuma delas Demoram Tá Bom pessoal O pessoal Do seu tranca rua Aqui são pra pessoas Que nunca tiveram Um relacionamento Com essa pessoa Tá São pessoas aqui Que Estão conhecendo Já conheceram Tá Pessoas te deram Aquela ficadinha Mas nunca tiveram Nada sério Vamos ver Vamos ver com o senhor Seu tranca rua Se essa pessoa Vai te desbloquear E se demora As outras três opções Não saiam E demora Vamos ver com o senhor Tranca rua Se vai haver demora Pra essa pessoa Te desbloquear O que que você acha Fala pra mim Viva senhor Tranca rua Senhor humaninho Se você que está aqui Na opção número quatro Nesse exato momento O que eu tenho Para te falar É o seguinte Se a pessoa Vai te desbloquear Assim Vai acabar Esse desbloqueio Se a pessoa Tem saudade De você Vem aqui A oportunidade De vocês terem Um relacionamento Tá Um relacionamento Diferente Um relacionamento Com celebrações Com prosperidade Com envolvimento Gostoso Tá Se a pessoa Já está sentindo Amor por você Essa amizade Vai para uma nova etapa Você pode ter certeza Que essa pessoa Já tem sentimento Por você E esse afastamento Essa mudada Que essa pessoa Deu Foi porque Ela se assustou Com o que está Sentindo por você E o mais legal Disso aqui Que vem momento Favorável Muito bom Pra vocês Atingirem seu objetivo Com essa pessoa Vai ser iniciada Uma história Entre vocês E não demora Você está No pensamento Dessa pessoa Essa pessoa Planeja te agradar Planeja te surpreender Vem aqui Uma novidade Muito gostosa Entre vocês Vem uma mudança Muito boa Se vocês não estão juntos Verá uma mudança Que vocês vão realmente Assumir uma história Vem uma grande sorte Para esse envolvimento Acontecer Vem uma nova oportunidade Na sua vida Ao lado desse ser humano Vem relacionamento sério Aqui Pra maioria das pessoas Essa pessoa Vai pôr os planos Em práticas E vocês vão viver Momentos Com uma coisa Mais sólida Uma coisa Que talvez Você nunca Tenha vivenciado Vem muito desejo Também Tem muito desejo Vem uma oportunidade De você ficar Com alguém Que realmente Vai demonstrar Carinho Amor E sinceridade E lealdade A você Então Desde já Agradeço O senhor Tranca Rua Por essa mensagem Que o senhor Tranca Rua Trouxe pra você Haverá desbloqueio E não demora Você está no canal Enigma do Oriente Coloque o seu nome Pro senhor Tranca Rua Te abençoar Abrir os seus caminhos E trazer pra sua vida Tudo que é seu Por merecimento Viva senhor Tranca Rua Viva a espiritualidade Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Enigma do Oriente Coisa E deixe seu like Fim Tranca Rua Se inscreva no canal